Vamos demonstrar como troca a lâmpada da luz de cortesia aqui do Ford Ka de 2014 até 2020 de maneira bem simples e rápida. A ferramenta que eu vou usar para não marcar a lente lá da luz de cortesia é uma tampa de caneta Bic. Então, como que é feito? Ela sai bem fácil, você vai inserir ela aqui entre o acabamento e a lente e vai pressionando com cuidado. Estou fazendo com uma mão apenas. Ela solta bastante fácil. Essas travinhas aqui, nota que ela tem as travinhas desse lado e do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Vamos notar aqui. E aí tá. Consegui fazer o procedimento apenas com uma mão pessoal. E aqui está. A lâmpada fica aqui nessa parte preta. Você vai girar ela. Eu vou fazer o procedimento só um momento. Para retirar a lâmpada você vai girar essa parte preta e vai retirar. Eu vou fazer isso com a mão e vamos ver se vai dar certo. Pronto. Consegui fazer com a mão. E aqui está a lâmpada. Eu acho que é Pingo. Vamos ver aqui. Essa é a original ainda. Lâmpada da Toshiba. 12 volts. 6WX. Eu vou tirar ela para vocês verem. E aqui está a lâmpada e o soquete. Para substituir é bem fácil. É só você pressionar que ela já encaixa fácil. E agora eu vou fazer a montagem novamente. Aqui no bocal. Nota que você não pode colocar a mão na parte de vidro da lâmpada. Feito isso. Lembrando que essa parte de metal fica na parte da frente. Então você vai fazer o seguinte. Então você vai inserir aqui. Com os fios com cuidado. Vai ajeitando. E pronto pessoal. Está feito. Pode olhar que o acabamento ficou bom. Não tem nada fora do lugar. Agora vamos ver se está funcionando. Pronto. Funcionando. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Que vamos fazer mais vídeos. De como substituir lâmpada do farol. Lanterna traseira. Do K2014 a 2020. Um abraço. A todos os nossos inscritos. E até o próximo vídeo.